Ricardo, trocar de posição no violino. Como que eu sei quando eu troco de posição? O que são aqueles números em cima das notas? Como eu sei o quando que eu devo trocar de posição? Existe alguma coisa na partitura que mostra isso? E outra, presta atenção nessa. Pra que trocar de posição? Por que eu deveria trocar de posição? Eu vou te falar tudo isso nesse vídeo. Gente, aguarda até o final porque eu vou te contar uma coisa que você não tinha pensado e que você não sabia que você vai perceber a diferença a partir de agora. Pra você saber quando mudar de posição ou não. E antes de começar aqui, escreve aqui nos comentários pra mim. Você que tá assistindo esse vídeo agora, já sabe trocar de posição? Você já aprendeu trocar de posição? Você já troca? Você já domina muito bem? Que nível que você tá de troca de posição? De aprender as posições no violino aqui, ó. Tocar mais aqui pra cima. Zero? Cinco? Mais ou menos? Ou tá no dez? Tá dominando tudo? Tá sabendo tudo? E outra coisa. Se você não toca ainda, em outra posição, você gostaria de tocar? Ou não? Me conta aí nos comentários agora. E vamos lá pro conteúdo desse vídeo. Bom, a primeira coisa é que muita gente pergunta assim, Ricardo, mas primeira coisa, por que eu deveria trocar de posição se eu consigo tocar isso na primeira posição? Por quê? Bom, a primeira coisa é que se eu fizer isso aqui, né? É... É uma coisa. É um timbre. Agora, escuta se eu fizer na terceira. Por exemplo, tocar um hino, né? É... Por que fazer na terceira, então? Ou na quinta posição, na quarta? Por quê? Por causa do timbre. Você percebeu? Se você não percebeu, volta o vídeo agora e escuta quando eu toco na primeira posição e quando eu toco aqui mais pra cima. Então, se eu fizer esse lá... Lá, sol, fá. E se eu fizer... E aqui... São timbres diferentes. Então, o primeiro motivo seria esse pra você mudar de posição ou não. E antes de eu te falar a segunda coisa, caso você queira aprender a mudar de posição, eu tenho uma metodologia, eu tenho um passo a passo, eu tenho um curso online, onde dentro desse curso a gente ensina a mudança de posição, ensina vibrato, ensina a tocar violino com qualidade, ensina todas as habilidades. Se você quiser ser o meu aluno, entra na descrição do vídeo aqui e clica aí nesse WhatsApp, chama lá, fala com o pessoal aí e vem pra ser meu aluno. Por uma mensalidade muito pequenininha, você paga por mês sem ter que parcelar no cartão. Isso é a coisa mais fácil aqui pra você poder começar e aprender a mudar de posição. Tá bom? Então, várias pessoas que estão no nosso curso, que tocavam na igreja, por exemplo, vários irmãos lá da congregação que tocavam na igreja, queriam tocar na terceira posição, queriam mudar de posição, fazer o oitavado, que a gente precisa aprender a mudança de posição, entraram no curso, aprenderam e já estão fazendo com muita qualidade. Procura aí no canal, também tem os nossos alunos tocando aí. Tá bom? O segundo motivo de eu trocar de posição pode ser a facilidade do dedilhado. Às vezes, um certo tipo de sequência de notas, ela vai ficar quase impossível de você fazer na primeira posição, pela forma de mão e a velocidade que você tá tocando aquilo. Vou te dar um exemplo do concerto duplo de bar lá no volume 4. Percebeu? Agora eu vou fazer na primeira. Fica muito... Se você voltar o vídeo e escutar essa parte finalzinha que eu toquei, você vai ver que fica muito mais cômodo pra mão, muito mais fácil de você acertar, e o timbre também, que é o primeiro motivo, vai fazer diferença, tá? Então, às vezes, você vai ter coisas muito rápidas pra tocar, que do jeito que tá escrito, você não consegue fazer na primeira posição. Mas se você faz na terceira, aquela forma da sua mão, porque as notas mudam de lugar, então fica mais fácil, fica possível de você conseguir fazer numa velocidade mais rápida. Então não é só o timbre, mas também a facilidade de conseguir acertar o dedilhado e fazer. Ok? Mas pra isso, você deve conhecer as posições, tá bom? Então, parece fácil e simples e funciona assim. O dedo 1, por exemplo, primeira posição. Lá, si, dó, ré. Certo? O ré é o dedo 3 da corda lá. Então, eu tô na primeira posição, onde o si é o dedo 1. Si é o dedo 1, dó é o dedo 2, ré é o dedo 3. Quando eu coloco a terceira... Ah, eu quero saber a terceira posição. Eu, no dedo 3, eu vou mudar pro 1. E aí vai ser ré, mi, fá, sol. Então é outra nota. Na verdade é o... É esse ré, mi, fá, sol, só que aqui. E ele me permite ir mais agudo. Certo? E assim por diante. E assim por diante. Então tem notas por todo o espelho. A posição é pra melhorar o timbre ou acertar o dedilhado e a forma de mão ficar mais fácil. Ok? Mas presta atenção, não é tão simples assim. Ah, então agora eu já entendi, Ricardo. Agora eu já sei a terceira posição. É só eu pegar aqui. Não é tão simples assim. Pois o seu cérebro não tem isso gravado. Como você tocou muito a primeira posição, o seu cérebro tem gravado lá. Só o dedo 1 é lá, si, do, ré, mi, fá, sol, lá. E ele tem muito bem gravado. Quando ele olha aquela nota, ele pensa no dedo 1. Quando ele olha aquela nota, ele pensa no dedo 2. Por isso, então, que nós devemos estudar as posições fixas. Então a gente tem estudos, por exemplo, no método Hansit, no método Hansit, onde tem lições tudo dentro da terceira. A gente acerta, entende a terceira e faz. Depois a gente entende a segunda, a gente entende a quarta, entende a quinta, a sexta, e toca tudo na sexta, toca tudo na sétima, na quinta, na quarta, na terceira e na segunda. Várias lições para cada posição fixa. A mão fica na terceira e não sai dali. Depois tem também os estudos de mudança de posição. Porque você precisa aprender a sair daqui e mudar para cá. E entrar na quinta posição de repente. Então existe técnica para isso. Existe a nota de passagem. Existe um meio para você treinar isso, que é o que a gente te ensina no nosso curso. Ok? De violino que está aqui na descrição. Ricardo, quantas posições tem no violino? Antes de eu te falar, eu vou te fazer um convite. Venha ser membro do nosso canal, assinante aqui do canal, a partir de R$6,99. Tem aqui, ó. Aqui embaixo, procura. Você consegue com R$6,99 por mês ajudar a gente aqui do canal, a patrocinar o canal e a gente poder produzir conteúdo, continuar produzindo conteúdo e melhorando. E quem é assinante? Quem é membro? Ganha o que, Ricardo? Acesso a vídeos exclusivos. Então se você procurar aqui, você vai ver aí no canal que os assinantes do canal têm acesso a vídeos exclusivos, que não aparecem para as outras pessoas que não estão assinando. Tá bom? Então, por exemplo, essa semana aqui, que eu estou gravando esse vídeo, nós temos duas aulas que são lá do meu curso de violino, do módulo de vibrato, que estão disponíveis aqui para membros do canal assistirem. Semana que vem, essa aula sai e vem uma outra, aleatória. Então você pode assistir conteúdos exclusivos, tem os hinos gravados com soprano e com tralto, com introdução, os dois juntos. Então tem muito benefício perto do valorzinho de R$6,99. Ok? Ricardo, quantas posições tem? Bom, eu vou te falar o que eu estudei. Eu estudei o método Hansit de cabo a rabo. Como a gente fala, né? E é, significa o quê? Eu estudei da primeira até a sétima. Ele tem cinco estudos de segunda, cinco de terceira, cinco de quarta posição, cinco de quinta, cinco de sexta, cinco de sétima. Ele tem cinco estudos para cada posição fixa e tem vários outros estudos de mudança de primeira e terceira, primeira, segunda e terceira. Ele fica mudando dentro do exercício. É um método muito bom, mas, peraí, presta atenção no que eu vou te falar agora. Não adianta nada você pegar esse método e começar a treinar sem ter alguém para te orientar, para te ensinar o que é nota de passagem, o que, como eu faço a mudança. Ah, outra curiosidade, quando a gente, conforme a gente vai subindo as posições aqui no violino, a forma da mão vai apertando, os espaços das notas vai mudando. Então, não é o mesmo, a mesma distância entre as notas do que a primeira posição. Mas, isso não quer dizer que acaba ali, na sétima posição. Não. Então, vamos supor, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Ah, acabou aqui, Ricardo? Não. Tem tudo, tem notas e tudo aqui no violino. Tá bom? Você pode procurar em peças aí, o sol tocando tem. Tá? Mas, você, eu estou falando para você o que eu estudei. Ah, então você não toca, Ricardo, para cima da sétima posição? Sim, eu toco. Porque depois que você aprendeu a técnica, você treinou tudo aquilo, ali para cima fica fácil, é só o finalzinho do negócio. Uma curiosidade, para você que ficou até o final desse vídeo agora, eu falei que eu ia te falar coisas aqui no vídeo que você não sabia, tá? E aí, só se você ficou até o final, deixa o comentário aqui. Ricardo, eu vi o que você falou no final do vídeo. Valeu por essa dica aí que você deu. Deixa esse comentário aí se você chegou aqui, para quem não cortou o vídeo no meio, preguiçoso, não assistiu, não vai ficar sabendo. quando você sabe que troca de posição numa partitura. Então, se no dedo, no sol, dedo 3 da corda ré, ele aparece escrito um número 1, você sabe que é terceira posição. Ou, sabe o que pode acontecer? Ele pode apontar ali na partitura que ele quer esse sol aqui, que é a segunda linha do pentagrama, naquela hora de sol, ele pode pôr que ele quer esse sol. Ele quer isso, ele quer na corda sol isso daqui. ele pode querer isso aqui na corda ré. Então, você sabe que é entendeu? E como que isso daí aparece? Aparece em números de algarismo romano. Quando ele escreve ali o número, por exemplo, ele escreve, ele quer dedo 3, 2 e 1, ré do si. Só que ele quer na corda 3, ele quer na corda ré. Então, aparece um número 3 de algarismo romano lá, ou aparece na corda ré. Aparece, depende das escritas, pode aparecer de forma diferente, ok? Então, ele pode te pedir aquela nota que dá pra fazer na primeira posição na corda sol, ele quer. Então, lá em cima, ele quer porque ele quer aquele timbre que sai aqui. Eu toquei agora, você pode perceber a diferença, ok? Então, essas são as indicações pra você saber. Se você gostou do vídeo, deixa o seu comentário, comenta aqui se você viu essa dica final e capricha daí, que eu capricho daqui. Vem ser membro, vem ajudar a gente aqui no canal a produzir cada vez mais conteúdo exclusivo e de alta qualidade pra vocês. Obrigado, até mais.